Questão 21. Uma mulher com 50 anos de idade comparece com sua atual companheira de 34 anos de idade a uma consulta com o ginecologista solicitando informações sobre a possibilidade de terem filho do sexo masculino. O casal é rígido e nega antecedentes de doenças genéticas em familiares. Nessa situação, de acordo com as normas éticas do Conselho Federal de Medicina, deve-se informar ao casal que as técnicas de reprodução assistida. Letra A. Podem ser empregadas para casais homoafetivos. Letra B. Limitam a idade máxima da doadora de óvulos a 30 anos. Letra C. Permitem que o casal conheça a identidade do doador de sêmen. Letra D. São passíveis de aplicação quando há intenção de selecionar o sexo do filho. Então, ó, primeira dica que eu tenho a dar hoje, né, primeira dica que eu tenho a dar hoje para todas as questões de preventiva e essas questões que são parecidas com as de preventiva. É uma questão de ginecologia, mas é parecida com a questão de preventiva. Então, a maioria das vezes, a gente resolve as questões pela lógica. Vamos começar de baixo para cima. As técnicas de reprodução assistida são passíveis de aplicação quando há intenção de selecionar o sexo do filho. P8. Só pela lógica, selecionar o sexo do filho não é uma coisa que vai ser legal. Então, a letra D está totalmente equivocada. Não tem nenhum sentido e não tem essa prerrogativa. As técnicas não devem selecionar o sexo do filho. Letra C. Conhecer a identidade do doador de sêmen também é uma coisa muito lógica. Não é permitido conhecer a identidade do doador de sêmen. Se fosse assim, depois, a mulher, o casal ia chegar lá e poderia ter alguma repercussão legal. Então, não é permitido. Letra C não tem sentido. Então, letra D e letra C não tem sentido. Limitou a idade máxima da doadora de óvulos a 30 anos? Não, não é verdade também. Agora, olha, veja a letra A como é linda a letra A. Podem ser empregadas para casais homoafetivos. Perfeito. Por que não poderiam? Então, é totalmente lógico, totalmente certo, muito simples, né? Não tem nenhuma dificuldade.